E aí, futuros gordo! Beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta do guerreiro. E aí, cafetas, o que é a dieta do guerreiro? A dieta do guerreiro é uma vertente mais extremista aí do jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, como vocês já sabem, como eu já fiz um vídeo falando sobre, é aquela estratégia de dieta onde você fica um grande período do dia em jejum e tem uma janela aí que é um horário onde você pode se alimentar. Na dieta do guerreiro, você fica um período de 20 a 22 horas em jejum e pode comer apenas nessa janela excedente. Então, quer dizer, você vai dormir aí por cerca de 8 horas por dia, vai ficar de 12 a 14 horas em jejum depois que você acordar e somente nesse período aí que sobra de 4 a 2 horas fazer as refeições comendo todos os alimentos que você precisa na sua dieta aí, que você precisa por dia.